Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no TechTest, espero que esteja tudo bem desse lado, eu sou o Luís Pinto, hoje vou falar-vos deste livro, Clube de Combate. Vocês provavelmente já ouviram falar do filme, mas tudo começou aqui, neste livro. Vamos ver o que é que está aqui dentro. Malta, aqui está ele. Todos nós temos filmes que nos marcam. Eu também tenho alguns, como Sevens, Condenados de Shawshank, Inception, Alicia Chandler, Uma Mente Brilhante, ou ainda Prestige. Mas existem muitos outros. Há um filme que me marcou mais do que qualquer outro em toda a minha vida. É o meu filme favorito, Clube de Combate. Quantas vezes vi o filme? Não sei, foram muitas. Adorei de tal forma o filme que sempre tive o medo da desilusão em relação a ler o livro, e o livro chegou primeiro do que o filme. O filme é baseado nisto. Mas a verdade é que um dia, apesar de todas as expectativas, eu tinha de lhe arriscar e ler a obra-prima de Chuck Palahniuk. Clube de Combate é um daqueles livros que nos fazem pensar, que nos fazem rir enquanto o autor nos está a esmurrar com a sua análise da sociedade. É narrado de forma crítica, forte, irónica. Palahniuk escreve algo completamente diferente do que eu costumo ler. Na realidade, eu nunca li nada parecido. Mas desde o início do livro agarrou-me e não consegui parar. Algo espantoso para quem conhece o filme de forma tão profunda como eu. O narrador, uma personagem fantástica, mostra-nos a sua transformação de consumista e resignado até se tornar um discípulo de Tyler Durden. E tal jornada é uma lição de vida crua e dura. Claro que a filosofia de Tyler não será certamente do agrado de todos, não é isso que está em causa. O que realmente importa é como essa filosofia é importante no livro, como encaixa perfeitamente e nos embala em acontecimentos que deixam qualquer um de boca aberta. Preparem-se para uma viagem única, caso não tenham visto o filme. Este livro, tal como o filme, vive da ligação entre o narrador e Tyler, tal como o mundo vive da relação profunda entre o produtor e o consumidor. Tyler produz e o narrador consome. O narrador, um homem que não consegue dormir, olha para Tyler, este que está aqui, e para a sua forma de viver e consegue definitivamente fugir do que consumia, desligando-se de tudo, conseguindo dormir. A forma como o narrador olha para Tyler está sempre presente na sua escrita, como o admira e o porqueira desejar ser como ele. Forte, dedicado, admirado, livre. Tudo isto enquanto nós não percebemos se Tyler é um herói ou um vilão. Será possível ser ambos no mundo em que vivemos? Só quando perdemos tudo é que somos realmente felizes para fazer tudo. É isto que Tyler diz. Primeiro temos que perceber, não recear, perceber que um dia iremos morrer. E Tyler, assim, vai libertando as pessoas. Claro que este livro é uma forte crítica à sociedade, ao que a movimenta de forma global e ainda aponta o dedo à mentalidade consumista e resignada das pessoas. Nós vivemos as desgraças das outras pessoas e preocupamos-nos, mas apenas uns segundos e a seguir esquecemos. O que realmente nos importa é carros esportivos, ter televisão com centenas de canais e ter abdominais bem definidos, casas com piscinas, tudo o que nos rodeia podia ser tão melhor, mas quantos é que trabalham para isso? Esta é a mensagem do livro e a questão, uma vez mais, eu digo, não é se nós aceitamos ou não a mensagem, mas a forma como ela encaixa perfeitamente nas personagens e no enredo. A forma como o narrador se liberta do mundo, que o observa com olhos depreciativos, passa por várias etapas e uma delas é, no mínimo, angustiante se realmente pensarmos sobre ela. O narrador percebe que, numa conversa, a pessoa apenas te ouve verdadeiramente com toda a atenção se achar que estás a morrer. Nessa altura, para a tua morte, tudo deixa de ser importante e as pessoas ouvem-te e querem ajudar. Talvez, nessa altura, seja tarde demais. E é essa uma das grandes mensagens do livro. Este não é um livro simplesmente para ler, vocês não se limitem a ler isto. Esta obra pede-nos para pensarmos, para decidirmos, para tomarmos uma posição tal como a toma a personagem Hassel, que quer ser veterinário, e depois acaba por ir fazer o que deve ser feito. Vocês, se já viram o filme ou se já leram, sabem do que é que eu estou a falar. Este livro pede-nos para sermos algo mais, para não irmos atrás do que consideramos a perfeição intelectual ou visual, para não nos limitarmos a ouvir, a acreditar, a querer gostos na internet, a votar de olhos fechados, a querermos apenas ser famosos, como se tal fosse a única concretização pessoal possível. Este livro pede-nos para não nos agarrarmos ao que não precisamos, a algo muito mais importante e que não pode ser comprado. Para finalizar, aquilo que eu vos posso dizer é, tendo em conta que este filme é o meu filme favorito, a verdade é que o livro não foi uma desilusão, foi antes uma das melhores leituras que eu já tive. É verdade que eu tenho que dizer que o filme, para mim, é superior. E também é verdade que o facto de ter conhecido o filme muito antes do livro, destruiu algumas surpresas, tal como é normal em qualquer adaptação. No entanto, este livro tem detalhes muito interessantes. Os desenvolvimentos são muito idênticos e conseguimos identificar as situações entre as duas obras, filme e livro, e a verdade é que seria impossível não visualizar Brad Pitt ou Edward Norton nos seus papéis. Existem algumas diferenças, algumas delas eu até prefiro no filme, mas a verdade é que não destrói o significado do que está a acontecer. O final é diferente na adaptação e o significado também, mas até nesse ponto não posso dizer que seja mau este livro. É mesmo muito bom e é um livro que marcou toda uma geração, ganhou muitos e muitos prémios e é uma adaptação excelente. É um livro essencial para qualquer um, sinceramente, seja qual for a filosofia de vida, devemos ler e pensar sobre ele. As personagens são fantásticas, a história é diferente de tudo. Há uma mensagem em cada capítulo, um livro para reler. Tendo em conta que ainda me lembro que comprei este livro por simples 5€, então provavelmente foi uma das melhores compras que alguma vez fiz. Malta, uma vez mais, espero que tenham gostado desta análise. Se gostaram não se esqueçam de fazer gosto no vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. Vou ter mais análises a livros nos próximos dias. E não se esqueçam, muitos e muitos passatempos. Estejam atentos às nossas redes sociais, subscrevam o canal, ajudem o canal a crescer. Um grande abraço e até à próxima.